Música Estudantes de Direito da Universidade Católica de Pernambuco visitaram a Câmara. Eles foram recebidos pelos vereadores Ivan Moraes e Heriberto Rafael. Eles estão no primeiro período de Direito e uma das disciplinas do curso é Teoria da Política e do Estado. Por isso vieram conhecer na prática o que aprendem na sala de aula. Visitas dessa natureza me parecem importantes porque permitem ao estudante interagir com atores políticos, com instituições e perceber na prática aquilo que eles estudam teoricamente. Perceber também o quanto a prática se distancia do que eles estudam do ponto de vista teórico. Você acha que é interessante sair da sala de aula e poder ver um pouco na prática o que vocês aprendem na teoria? Uma aula de campo é interessante, porque se eu for na sala de aula o professor tirou a gente da mesmice, vamos dizer assim, e traz a gente para um negócio mais interessante. É legal. Os universitários foram recebidos no plenário pelos vereadores Heriberto Rafael e Ivan Moraes. Eles falaram sobre o funcionamento da Câmara e das reuniões plenárias e destacaram também a importância de aproximar a casa da população. É uma aproximação maior da sociedade como um todo. Hoje nós tivemos alunos de Direito, mas também já tivemos aqui escolas particulares, escolas públicas, estudantes das escolas públicas. E é muito importante, porque é uma aproximação cada vez maior do poder executivo aqui, do poder público, na realidade do poder legislativo, próximo ao pessoal da comunidade, da sociedade, que vão trazer suas demandas. É importante demais que essa integração aconteça cada vez com maior frequência, com maior presença da população dentro aqui da casa do Zé Mariano, para que a gente respalde nossas atividades juntamente com a opinião da sociedade. Temas como reforma política, direito à comunicação, papel do vereador e atuação parlamentar foram debatidos na visita. Os estudantes também fizeram questionamentos e puderam acompanhar a reunião plenária das galerias. A gente aprende tudo na teoria, mas quando a gente vem para cá é que a gente realmente pode perceber onde tudo funciona na prática. E ter esse acesso a esse espaço é você ter um contato mais direto com os vereadores e também com o processo de deliberação que ocorre no seu próprio município. Então você tomar parte da coisa pública é muito importante e acho que esse momento de aproximação é justamente um passo inicial para essa tomada de posição frente à coisa pública. Dá a oportunidade de pegar um pouco mais de gosto pela democracia, pela participação. Eu digo o tempo todo, não tem democracia sem as pessoas participarem. E quando as pessoas estão aqui, quando as galerias estão cheias, quando a gente vê alunos e alunas que vieram, que debateram, que trouxeram perguntas, que certamente levarão para a sua vida acadêmica e também sua vida pessoal a experiência que tiveram hoje aqui, a gente percebe que a gente está estreitando esse laço. É que a gente está cada vez abrindo mais as portas da Casa Zé Mariano para que a população do Recife, que é a verdadeira dona desse espaço, consiga chegar aqui perto.